Você já sabe, toda quarta-feira a gente recebe aqui o psicólogo Elton Pereira no nosso quadro Cuide de Você. Bom dia, Elton. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. Oi, Valdelúcio. Bom dia. Bom dia para você que acompanha o Notícias da Boa. E bom dia especialmente para quem fica esperando a quarta-feira para aprender a cuidar melhor da nossa saúde mental. Ó, perfeito. E olha, hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, né? Afinal de contas, a gente sempre, no nosso popular, a gente sempre escutou, olha, perdoar faz muito melhor para você do que para quem recebe o perdão, né? É um sentimento realmente muito honroso, porque a gente sabe que é difícil, não é fácil, dependendo da situação, o que envolve aquele momento, o perdão não é algo fácil de se admitir para outra pessoa. E a gente acaba trazendo aí, agora comprovadamente, os benefícios, né? Não só para a saúde mental, mas também física. E isso acaba gerando aí um mix de boas sensações para quem recebe, né? A pessoa passa a viver melhor. E é isso mesmo, Elton? Existe realmente isso comprovado? Sim, é isso mesmo. E as pessoas, elas apresentam, né? E se questionam muito a respeito disso. Quem é o maior beneficiado em relação ao perdão? Será que é a pessoa que perdoa? É a pessoa que, de certa forma, é perdoado, né? Por algum erro ou alguma situação que acabou se envolvendo ali, que não gostaria que tivesse tido aquele desenrolar? E a resposta seria ambas as partes. Mas, claro, o perdão, ele não é tão simples, ele não é tão fácil quanto a gente imagina. E esse tema, a gente está trazendo hoje pela questão dos estudos recentes, né? Está saindo muito estudo das universidades dos Estados Unidos, universidades que trabalham mais nessa questão bem voltada para a área emocional mesmo. Recentemente, a gente teve um estudo que trouxe os dados relacionados aos impactos, não só na saúde mental, mas também na saúde física. Significa dizer que se você se permitir trabalhar essa facilidade em relação a perdoar, em relação a se desapegar de algumas questões que você carrega aí por uma vida inteira, ou quem sabe aquela situação que aconteceu recente e você ainda não conseguiu ressignificar e ainda pesa muito e emocionalmente ainda te abala muito, você vai melhorar esses dois aspectos. Não só a saúde emocional, mas também a sua saúde física. E esse estudo que eu estou falando, né? Ele mostrou para a gente que as pessoas que trabalharam essa habilidade do perdoar, elas melhoraram a frequência cardíaca, elas diminuíram o nível de colesterol e melhoraram a qualidade do sono. Veja aí os inúmeros benefícios, né? Quem não quer ter essas taxas aí tudo em níveis normais e principalmente a maior dificuldade que a gente encontra hoje em relação às pessoas não conseguirem dormir bem. Então esse estudo ele mostrou que o exercício do perdão reflete nessas áreas quando a gente fala da parte física. E da parte emocional, aí a gente está falando de inúmeros outros benefícios, né? Porque a partir do momento que você tem essa habilidade do perdoado, deixar de lado algumas situações que você, de certa forma, emocionalmente carrega esse peso, a gente tende a ter menos ansiedade, menos predisposição também para desenvolver um quadro de depressão, relacionado também àquele aspecto da ruminação. Quando a gente fala da dificuldade de perdão, são pessoas que ruminam muito em relação às situações que aconteceram. E sendo bem sincero com você, né? Que nos escuta agora ou nos assiste, infelizmente, se você ainda não desenvolveu essa capacidade, se você ainda não consegue perdoar, o principal prejudicado está sendo você. E eu até, às vezes, no contexto da clínica, eu brinco com os meus pacientes, né? A gente está sendo bobo porque, na maioria das vezes, o outro nem lembra mais dessa situação. Ou se lembra, nem está se importando, está seguindo a sua vida e é você que está ruminando esse sentimento, trazendo à tona a todo tempo a situação, o que aconteceu, porque ainda não conseguiu desenvolver essa habilidade, essa capacidade da gente se desapegar, da gente se descolar emocionalmente do que aconteceu, da situação em si. Isso é importante que você destaca, Elton, porque uma vez que o perdoar, ele é preciso ter essa iniciativa, realmente, de uma das partes, estar disposto a deixar de lado, ali, realmente, toda a questão dos sentimentos ruins que tem sobre aquela pessoa, sobre algo que possa ter acontecido, um sentimento, ali, realmente, assumir os erros, tanto que se você for errado, se a outra pessoa for errada, ou superar aquilo, aquela situação, superar aquele fato que aconteceu. E isso acaba nos ensinando muito, né? A gente acaba aprendendo muito, também, com esse ato de perdoar. Sim, e o perdoar, ele... a gente sempre fala assim, às vezes, falta informação. E quando o tema é saúde mental, a gente sabe que as pessoas, elas realmente têm essa dificuldade, e, às vezes, de buscar ajuda, de procurar saber o porquê que estão vivenciando determinadas demandas. E o perdão, ele não é um assunto diferente dos demais. As pessoas, elas acabam que confundindo essa questão do perdoar com o esquecer. Na verdade, não trabalhamos com o processo... o esquecer seria muito mais um processo de amnésia, né? Então, eu deletar, eu pegar aquela situação e colocar ali na minha lixeira mental, como a gente chama. O perdoar não significa isso. O perdoar é esse descolamento emocional que eu estou falando. Imagina que existe aqui uma determinada situação, e o sofrimento, ele vem porque a gente adicionou também um componente emocional em cima dessa situação. Então, quando grudou as duas coisas, e aí eu não consegui, de certa forma, ainda ressignificar, como a gente chama na psicologia, essa situação, aí vem o sofrimento. Vem o sofrimento, vem a ruinação, vem a sensação de que parece que eu estou preso nessa situação e eu nunca vou sair disso. O perdoar seria a gente fazer esse descolamento. A situação existe, então a gente ia tirar o componente emocional, e a partir de então ia ficar só a situação. Aí é o momento que eu chego a dizer assim, hoje eu sei que aquela situação, ela aconteceu, ela existiu, mas ela não provoca mais o abalo emocional. Ela não vem pra mim como um estado de sofrimento. Esse que seria o perdoar, porque quando a gente fala em perdoar, Valdelúcio, as pessoas acham que, ah, mas eu não vou dar esse benefício pro outro. Não, de forma alguma, não quero perdão, eu quero vingança. Às vezes meus pacientes brincam com isso. Não trabalhamos com perdão, trabalhamos com vingança. Então, imagina que é o tipo de comportamento, é a decisão que você toma, que só vai te prejudicar. Tem uma analogia que a gente também traz pro contexto da terapia, quando a gente tá trabalhando essa dificuldade do paciente de perdoar, em relação a várias situações, que a gente diz assim, imagina que essa minha dificuldade em relação a perdoar, e esse meu apego a uma determinada situação que eu ainda não consegui ressignificar, é como se todos os dias eu bebesse uma gotinha de veneno, esperando que o outro fosse morrer. E não vai. Quem vai morrer justamente é você, né? Se você não aprender a ressignificar essa situação. E em meio a todas essas questões que a gente tá falando também, né? É preciso que você entenda, você que tá tentando perdoar, ou então, às vezes, o contrário, né, Valdelúcio? A pessoa que tá buscando o perdão de alguém, reconheceu ali o erro, chegou pra buscar essa correção da situação que aconteceu, é preciso que a gente respeite o nosso tempo. Na literatura hoje, a gente não trabalha com questões específicas, pra dizer assim, precisa de um ano, precisa de dois anos, de seis meses. Não, é o seu tempo. Então, se você ainda não se sentiu capaz de perdoar, ou pra você a situação ainda não se resolveu, às vezes, seja necessário buscar a ajuda da terapia, seja necessário também a gente mergulhar em qualquer outro processo de autoconhecimento pra tentar entender o que é que está acontecendo, e o porquê que eu estou tão apegado a essa situação, mas, de ambas as partes aí, né, dos dois lados, tanto a pessoa que busca o perdão, ela tem que ter essa paciência também, de entender que o outro tem o tempo dele, e aí talvez não tenha chegado ainda esse tempo, e do outro lado, a pessoa que ainda não conseguiu vivenciar essa fase mais tranquila do perdoar, tem que, de certa forma, também se dar o seu tempo. E aí é onde a gente chega na questão do auto-perdão, né, a gente fala de perdão em relação às coisas que o outro nos provocou, ou a interferência do outro na nossa vida, mas, às vezes, é você que está sendo o principal carrasco mesmo, consigo mesmo, né, em relação a não se perdoar pelos erros profissionais, a não se perdoar também por situações que você tomou decisões, e aí depois você se arrependeu. Essa questão do auto-perdão, ela é bem importante também. E a gente sabe que hoje, independente da relação, qual relação for, o ato de perdoar, de pedir o perdão, né, seja relação familiar, amorosa, de amizade, ela acaba trazendo ali também, como você bem citou, uma vida complicada para quem não exerce isso, né, para quem acaba alimentando isso por muitos e muitos anos, porque acaba que a energia destinada ao não perdoar, ou ao não buscar esse perdão, acaba sendo colocada em outras situações, né, como o uso de álcool, o uso de festa, de a todo momento tentar se completar com aquele espaço vazio que ficou, né, com relação a isso. E isso acaba gerando na pessoa realmente uma série de problemáticas para a sua vida, acaba dificultando ainda mais, se distanciando do problema, porque você quer esquecer aquilo, e busca uma válvula de escape, seja, se for em algo relacionamento amoroso, você não consegue se apegar a mais ninguém, você sai, né, com diversas pessoas, acaba tendo diversas relações, e não se firmando mais em nenhuma, ou seja, em uma relação familiar, de alguém que você não, um ente próximo que você acaba se distanciando, ou seja, acaba trazendo malefícios, né, nos mais diversos segmentos da sua vida. Isso. E isso é muito perigoso. É, Valdelo, você falou dois aspectos que são decisivos, né, quando a gente fala do perdão e dos benefícios, e as consequências também que a gente pode sofrer por não exercitar essa prática. E pode ser, inclusive, a situação de alguém que nos acompanha, nos escuta nesse momento, né, Então, o primeiro ponto seria justamente essa questão que você pontuou das rotas de fuga. Às vezes, justamente, tentando fugir, porque a ruminação que eu falei, ela é uma perturbação mental, né, então, aquilo fica na sua cabeça, a gente traz à tona aqueles questionamentos do porquê que isso aconteceu, porquê que essa pessoa fez isso comigo, vem, ativa ali o nosso sistema de crença também relacionado, ah, porquê que eu estou passando por isso, porquê que eu mereço estar nessa determinada situação. quando o paciente, ele vai por uma rota de fuga que, de certa forma, não traz consequência, um exemplo disso, a questão da atividade física, né, tem gente que foca ali, vai passar aí com mais frequência para a academia, vai se envolver com outras modalidades, desde que não exista exagero, não vai ter nenhuma consequência, vai ser até positivo ele utilizar aquela rota de fuga. Só que o que acontece, na maioria das vezes? As pessoas procuram as rotas de fuga que têm grandes consequências. Aí vem a questão da bebida, né, da compulsão também por comida, e tudo isso vai provocar uma consequência, né, uma consequência financeira, uma consequência também fisiológica, enfim, esse seria o primeiro ponto. E o outro, em relação ao que é mais difícil de perdoar, e as pessoas, elas apresentam uma dificuldade maior quando a gente fala de relacionamentos, né. Então, uma traição, ou então alguma situação que você se envolveu, que está ligada a essa questão de relacionamento amoroso mesmo, ela tende a ser mais difícil. Porque vem muito aquela sensação do fui passado para trás, a pessoa me passou a perna, eu fui enganado, e aí, aquela brincadeira que eu fiz lá no início, né, não trabalhamos com perdão, trabalhamos com vingança, às vezes vem esse sentimento de vingança, ah, eu quero fazer com o outro a mesma coisa que ele me fez, para que ele ou ela possa sentir o que eu passei, e isso é a pior escolha que você pode fazer, né. A gente tenta trabalhar esses benefícios do perdão, porque todas as vezes que você traz à tona, na tua mente ali, aquela situação, o que aconteceu com você, o que você vivenciou, o teu cérebro, ele não consegue diferenciar se você está vivenciando tudo aquilo de novo, ou se é só pensamento, é só uma recordação que você está trazendo. emocionalmente, você vai se comportar daquela forma. Então, significa dizer, que todas as vezes que você traz à tona, aquela traição ali na sua cabeça, o que aconteceu, o que a pessoa fez, emocionalmente, você vai sofrer tudo de novo, porque o teu cérebro vai achar que você está novamente vivenciando aquela traição. E isso provoca, a gente falou dos benefícios relacionados à saúde física e mental, né. Se você está nesse estado, entenda que o que é que fisiologicamente está acontecendo com você agora? Uma liberação em excesso de cortisol. E é por isso que, às vezes, a gente adoece com muito mais facilidade, a nossa imunidade, ela já não está tão ok assim, e uma coisa vai influenciando na outra. Tanto é que hoje, a gente trabalha com várias doenças, que a gente diz que são doenças psicossomáticas. Ou seja, não tem uma origem fisiológica. Elas começaram mesmo no emocional, no adoecimento emocional. E aí eu te questiono, é sério que você vai se permitir a um adoecimento físico e emocional por uma questão que, na maioria das vezes, nem diz quem você é, diz quem o outro é, né. Eu sempre falo assim para os meus pacientes quando a gente está trabalhando questões de relacionamento. Se o outro te traiu, isso diz muito mais a respeito do outro do que você. Então, vamos aprender a se distanciar, dessa situação, tirar esse componente emocional e ficar só com o aprendizado, com a situação em relação ao que aconteceu. E aí, nesse momento, é importante a gente buscar ter alguém que tenha uma escuta qualificada e possa nos orientar também, de certa forma, qual caminho seguir. E a importância de buscar profissionais na área da saúde emocional, da saúde mental, para esse acompanhamento. porque muitas vezes a pessoa acaba desabafando, colocando a sua vida ali, as suas problemáticas, o que você está vivenciando naquele momento, para alguém que está tão fragilizado quanto alguém que passa por problemas também parecidos e acaba ali que os dois acabam somando as suas dores, as suas fragilidades, a sua dificuldade em perdoar, de seguir adiante, ao invés de ter buscado alguém que possa ter essa escuta qualificada. Então, eu queria também que você reforçasse essa questão de quão é importante você buscar ter esse acompanhamento, fazer também ali uma terapia, buscar alguém, um psicólogo, um profissional que possa ajudar a sair daquela situação, a liberar esse sentimento, que é o perdão, que é tão importante como a gente destacou aqui desde o início da nossa conversa, traz inúmeros benefícios. É isso mesmo. E às vezes até para oferecer essa ajuda, eu preciso primeiro saber se eu estou preparado. Porque como você bem colocou, às vezes a gente se aproxima tentando ajudar o amigo, o colega de trabalho que está vivenciando uma determinada situação, e isso gera o que a gente chama de gatilhos, né? Isso também ativa questões emocionais que são minhas. Por isso a importância da gente buscar um profissional especializado, um psicólogo, às vezes um psiquiatra, ou qualquer outro profissional da área da saúde mental que possa te ajudar, que possa te dar os direcionamentos corretos. Eu sei que, numa visão geral, você aí acha que a terapia é uma conversa, a gente vai lá para conversar, para falar com o psicólogo, mas não é só isso. Lá você vai encontrar um profissional que não está para te julgar, não está para te dizer o que é certo ou o que é errado, que o que você fez foi de tal forma e deveria ter sido de outra. Lá vai ter um profissional, se você realmente souber escolher essa busca pela terapia, que vai tentar entender a tua história. não é um contexto de julgamento, não é aquela rodinha de conversa entre amigos que a gente vai sentar, expor toda a nossa demanda e a pessoa vai olhar para você e dizer é, eu entendo, difícil, né? Então, na maioria das vezes, isso não resolve muito. Então, foi só uma questão de você conseguir colocar para fora. Então, por isso, a questão tanto de você se perceber com essa dificuldade, que é o primeiro passo. Se eu percebo essa dificuldade, se eu consigo identificar que isso me causa um sofrimento, então, por que não buscar ajuda? A gente faz isso com várias outras áreas. Se eu tenho um problema de pele, eu procuro um dermatologista. Se eu tenho um problema cardíaco, eu procuro o profissional daquela área. Então, por que com o nosso cérebro seria diferente? Por que com o nosso cérebro é você que vai tentar dar o seu jeito, é você que vai resolver as questões por conta própria, né? Seria muita inocência da nossa parte achar que é uma questão tão complexa que é a parte da saúde mental, a gente sozinho conseguiria resolver. Então, contem com esses profissionais, busquem ajuda. A psicologia não é uma questão de senso comum, a psicologia é uma ciência. A gente tem abordagens que trabalham muito com estudos científicos que provam ali, de certa forma, para a gente os resultados de algumas técnicas, de alguns manejos terapêuticos, então, não tem problema nenhum a gente buscar essa ajuda. Muito pelo contrário, é um ato de sabedoria muito grande, de inteligência muito grande quando a gente precisa dessa ajuda e aí você diz não, a minha saúde mental ela é importante, eu vou buscar uma ajuda qualificada. Eu quero que um profissional da área possa me acompanhar para que juntos a gente entenda melhor o que está acontecendo. Perfeito, Elton. Eu quero agradecer mais uma vez a nossa participação aqui. Acho que é um quadro que traz toda semana para a gente grandes ensinamentos, a gente pode sair daqui com direcionamentos profissionais, com direcionamentos para diversas áreas da nossa vida nessa semana em especial sobre o perdão. Isso é isso. E eu sempre agradeço pela sensibilidade do Notícias da Boa, de levar essas informações toda semana de saúde mental para a população. Eu recebo, Valdelos, muito retorno de pessoas que falam assim, olha, hoje eu não tenho um plano de saúde, hoje eu não tenho condições de pagar uma terapia, mas eu uso muito desse conteúdo, eu aproveito muito as dicas, as explicações que eu vejo em algum momento. Então, tenha certeza que a gente deve estar chegando para muita gente e de certa forma levando essa informação que pode inclusive até salvar vidas. E para você que gostou do nosso conteúdo, você pode encontrar os recortes e muito mais lá no meu perfil na rede social arroba PSI Elton Pereira. Vai ser um prazer ter você por lá e se você quiser mandar alguma dúvida, interagir também, eu também vou conseguir te responder lá. Perfeito. Obrigado, Elton, mais uma vez. Esse foi o quadro Cuide de Você. O que é 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 o que é. Amém.